Falando em casa, nós temos uma promoção que é a Casa dos Sonhos. A Casa dos Sonhos. E agora nós vamos para a segunda rodada de sorteio das pessoas que irão participar conosco da Gincana em julho. Isso mesmo. Na sexta-feira passada, véspera de feriado, já fizemos o primeiro sorteio. Ah, você perdeu? Então você corre lá no portal RCN Notícias que já tem a lista do primeiro sorteio do mês de junho. Exato. Hoje vamos dar início à segunda rodada. Então, Dona Mari, pronta? Pode. Baquetas, que rufem os tambores. Vamos saber quem serão aí o primeiro sorteio desse... Olha aí. Pronto, vamos lá. Eu começo? Pode começar. Ana Vitória Azevedo Santos, da Chocoplast. Ederson Fernandes, da Chocoplast. Ariane Aparecida de Lima, Instituto Visão Solidária. Rosenil, da Marques, do Pet Shop Cat Dog. Júlio César Silva, Sete Farma. A Deiziane Souza Magalhães, da Rede de Postos Sete Mares. O Antônio Carlos Bizerra da Silva, da Megatec. O Walter Rodrigues Pereira, da Telas Concórdia. A Kênia Silva, de Oliveira Faria, que tudo se dá tem. E a Luzia Severo da Silva, Depósito de Gás Avenida. Tiane Souza, da DMS Fibra. A Jenny Neide, Comercial Mariano. O Everon Nunes Santos, de estoque e materiais de construção. Valesca Silva Pedri, lá do Morena Mulher. Sandro José de Freitas, da Ener3. Melina de Vila Silva, Colégio Êxitos. Matheus Piovam, da Vidro Box. Diele Claudine Ribeiro, Monegate, Suco Prats. A Nádia Misael Santa Maria, do Açaí Superfruto. E a Adria Garcetti, do Bom Bife. Daniele Rufino da Silva, na Alea Construtora. A Maria Inês, Solução Jar. Ana Lília Martins, na Stop Car. Jura-se Alves Dias, da Casa de Ração, Celeiras MS. Evelyn Lourenço Ribeiro, do Santos, do Loteamento OT. Milane Arcanjo, Trilhas da Amazônia. Antônio de Freitas Santos, da Multisoldas. Os Marcadoso Alves, Casa das Cores. Cássia Maria Santos, do Espaço VIP. E o Irlã Valério, Posto Paraty Nikkei.